Rapaziada, antes de começar esse vídeo, fica esse recado aí, hein? Recado do Rafael Bruto da Pesca, hein? Peixe pega se ele quiser. Recomendo pra vocês. Gosta de pescar? Ótimo, você quer peixe, você vai em Pesco Pago no mercado, compra um peixe fresco. É, ué? Quer descansar a cabeça? Quer curtir? Chega na Barranca do Rio, coloca sua cadeira, se ajeita com tereré. Aqui ó, tronco tereré bom, tereré do pão. Quer uma subúfera? Fica tocando quietinho, musiquinha, baixinha. Vai curtir sua natureza, vai curtir sua paz, esquece conta, esquece casa, esquece compra. Seja grato a Deus pela natureza que você tem. Vamos pescar. Fala rapaziada. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, sou o José Henrique, aqui do canal Pescador do Horários MS. Pra você que não é inscrito, não esquece de se inscrever, aqui em baixinho aqui ó, se inscreva, ative a notificação, indica pros seus amigos, compartilha pro grupo do Whatsapp. Hoje a nossa pescaria é aqui no Rio Dourado, sentido do Gunacarapã, é, perna bomba d'água aqui, que você deve conhecer, da usina. Nós entramos aqui no Rio Dourado e encontramos um riozinho. Eu tô aqui no Rebojão Filé, a água tá suja, choveu bastante pra cá. E estamos aqui, é que daqui tá tudo pra vocês. E acompanha nós aí, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar a notificação aí pra vocês, beleza? Valeu! Dá uma olhada nesse ponto que toca aqui ó, pega tudo de um rio ó, bem no meio do rio. Acabei de jogar minhas, dois molinetes, um pialzinho, tô com uma varinha de bambu. E vamos ver se nós pegamos o peixão de vocês aqui, beleza? Acompanha nós aí, pra você que tá passando por aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E tamo junto, valeu! Acompanha nós aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E aí Tchau. Foda a travessagem. Bora atrás do peixe. Tchau. Vamos lá. Fiz um bolão de minhoca aqui, vamos jogar para ele sair alguma coisinha para isso aí. Vamos lá. 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 Ele está pulando. É dourado, é dourado. Rapaziada do céu. É dourado, é dourado. É dourado, é dourado. Amém. Amém. Amém.